Quero um mundo de sonho pra mim, aonde eu possa te amar Cor de rosa e azul de anil, cheio de fantasia Te cobrindo de flores de amor, de rosa, de jasmim Cor de brisca, nariz, beija-flor, você toda pra mim Não te vejo mais chorar, nem sofrer, nunca mais Te fazer poesia de amor, nunca mais te deixar Abre juntos as portas do céu, feitos anjos ao léu Se esse mundo existe, não sei, tento imaginar Como um conto de fadas assim, juntos até o fim Não te vejo mais chorar, nem sofrer, nunca mais Te olhar, te amar, sorrir, cantar Te dar o amor, sem nada esperar Buscar uma luta do ar, tentando encontrar uma vida nova Te olhar, te olhar, te amar, sorrir, cantar Te dar o amor, sem nada esperar Buscar as estrelas no mar, deixando de lado esse mundo louco Buscar as estrelas no mar, deixando de lado essa Te fazer poesia de amor Nunca mais te deixar Abre juntos as portas do céu Feitos anjos ao léu Se esse mundo existe não sei Tento imaginar Como um conto de fadas assim Juntos até o fim Não te vejo mais chorar Nem sofrer Nunca mais te olhar Te amar Sorrir Cantar Te dar O amor Sem nada esperar Buscar uma luz no ar Tentando encontrar Uma vida nova Olhar Te amar Te amar Te ouvir Cantar Te dar O amor Te amar Te amar Te amar Te amar Tentando Te ar Se inscreva no canal Se inscreva no canal